O Brasil vive a expectativa de ter impostos mais justos e menos onerosos. O primeiro passo foi dado em 20 de dezembro do ano passado, quando o Congresso aprovou e promulgou a Emenda Constitucional 132, que estabelece algumas regras para unir impostos e criar taxas mais leves e dentro do orçamento da maioria dos brasileiros. Foi o primeiro passo da reforma tributária, nunca antes feita dentro do Brasil pós-Constituição de 1988. Essa não é uma missão fácil, uma vez que o governo federal ainda precisa elaborar uma série de projetos que absorvam os pontos aprovados pelo Congresso. Por isso mesmo, o Ministério da Fazenda anunciou que deve adiar o envio da segunda etapa da reforma tributária, pois pretende fazer valer o que foi regulamentado, incluindo questões da economia verde e da microeconomia. A reforma está no rumo certo? É possível termos impostos mais equilibrados segundo a renda de cada brasileiro? Essas e outras questões fazem parte da discussão do Contraplano de hoje. Olá, eu sou o João Carvalho e passo a acompanhar você, telespectador da TV Assembleia, aqui no Contraplano, o programa de debate de questões levantadas pela população e tratadas pelos parlamentos nas três esferas. Nosso assunto hoje, como já dito, é reforma tributária. Vou conversar sobre ele com Guilherme Lima, consultor da Assembleia Legislativa do Maranhão e especialista em Direito Tributário. Diego Sestim, auditor fiscal do Estado, gestor da Fazenda Estadual. E Eden Júnior, economista. Bem, primeira questão logo que eu quero tratar com vocês, já até de certa forma abordei o assunto, porque o governo federal precisa enviar até hoje, terça-feira, um esboço, pelo menos um esboço, da segunda etapa dessa reforma tributária. Se porventura esse esboço não foi enviado, isso pode, de certa forma, prejudicar o andamento da reforma tributária? Começo com você, Sérgio. Muito feliz de acompanhar o senhor hoje nessa tarde. Desejo uma boa tarde, desejo uma boa tarde à população. Creio que, caso não seja enviado, pode atrapalhar o andamento da reforma. Imagino também que há todo um jogo político que está sendo feito por trás do jogo técnico. Eu me orgulho de participar do grupo de trabalho 75, que está elaborando as minutos da lei complementar da primeira fase da reforma tributária. Tive a oportunidade de perguntar aos meus colegas se poderiam me disponibilizar de forma republicana alguma informação sobre a reforma da renda e um grupo de 200 auditores. Ninguém conseguiu me dar informação nenhuma que fosse pública. Acredito que a Receita Federal, com seu belíssimo quadro, está trabalhando muito no assunto, mas a gente está fazendo um processo do zero. Então, há muitas mudanças e qualquer tipo de informação poderia gerar algum ruído. Então, o que deve estar sendo feito, deve estar sendo feito a sete chaves. Mas creio que está sendo feito. Não sei se eu não cumpriu o prazo que acaba na data de hoje, data escolhida do nosso programa, mas imagino que coisas boas virão. Guilherme, a primeira etapa ainda tem uma discussão muito grande. Apesar de ter sido promulgada, mas depende do governo federal, do poder executivo, a regulamentação desses pontos. De que forma essa primeira fase da reforma tributária se interliga com essa segunda agora, que discute a taxação de impostos sobre superheranças? Bom, essa primeira proposta é totalmente ligada à emenda constitucional que reformou a tributação sobre o consumo. Porque lá encontrava-se previsto o prazo de 90 dias para enviar para o Congresso, no caso, o Ministério da Fazenda, enviar para o Congresso a proposta de reforma da renda. Então, ele está, de certa forma, ligado. Porque existia essa previsão, já a previsão da emenda constitucional para o envio em um prazo de 90 dias. Espera-se que hoje seja enviado. O prazo fatal seria hoje, dia 19. Eden, eu queria que tu falasse para a gente agora um pouco o reflexo disso na faixa maior da população, que é aquela que ganha, às vezes, um salário mínimo ou dois salários mínimos, não pode ser considerado um super rico. O reflexo dessa reforma, de que forma acontece nessa faixa maior da população? Bom, o que se quer num país tão desigual quanto o Brasil, eu acho que se seguir alguns princípios que eu acho que razoavelmente foram seguidos nessa primeira etapa, que é ter um sistema tributário mais simples, que possa impulsionar a cadeia de negócios, o empreendedor possa ter menos dificuldade com a carga tributária e com questões acessórias de tributos, que fique mais fácil trabalhar com essas questões e que seja um sistema mais justo, que tribute mais aquelas pessoas que têm uma renda e um patrimônio maior. Um país tão desigual quanto o Brasil, a perspectiva de qualquer reforma tributária é nessa. É claro que você tem um monte de questões subjacentes, complexas de disputas, de fiscais de estados, municípios, União, mas a primeira etapa focou, eu acho que de uma forma correta, porque é uma reforma que demorou tanto tempo para sair, décadas, focou mais nessas questões. Certo. Eu vou continuar conversando contigo, vou citar aqui de forma muito leiga um exemplo, vamos supor uma nota fiscal de um cidadão que faça a compra de supermercado, a compra mensal, e o valor dessa compra mensal dele chega a 10 mil reais. Um outro cidadão, a compra mensal dele chega a 500 reais. Dá para, com base, por exemplo, nessa aquisição de bens, tentar se diferenciar esse público, saber quem pode ser enquadrado como um poder aquisitivo maior ou outro com poder aquisitivo menor? Você tocou nessa questão, por exemplo, supermercado é uma questão clássica, que o Brasil, ele tributa muito sobre o consumo, e aí causa uma distorção nos efeitos tributários. Quem ganha menos, essa pessoa que vai no supermercado, se ele comprar 500 reais dos mesmos produtos que o outro ganhou, que comprou 10 mil, ele acaba pagando a mesma coisa, só que ele ganha muito menos. Então, essa diferenciação na questão do consumo, ela fica mais difícil. tem algumas medidas para suavizar essas questões, como, por exemplo, isenção de tributos da cesta básica, que aí vão ser isentes, mas é uma questão que está sendo discutida ainda, e as pessoas que têm uma renda menor, portanto, não vão pagar tributos sobre essa cesta de produtos que elas consomem mais. Aí já é uma questão, já é uma medida de justiça tributária também, nessa perspectiva de consumo. Seixim, trabalhas na fazenda estadual, mas, lógico, com estudos, pesquisas desenvolvidas de uma forma mais ampla, está por dentro do assunto, de que forma o Congresso já deve se preparar para uma possível formatação, uma possível, na realidade, resenha, apenas que deva chegar dessa segunda etapa. É possível já discutir em cima de alguma coisa que não vai chegar tão bem rascunhado, escrita? Olha, acredito que a gente possa ter ideia do que pode ser discutido e traçar alguns cenários. Eu gostaria de aproveitar também que você me passou a fala para complementar a fala do Éden com uma coisa um pouco mais otimista. Eu posso dizer isso também sem inferir nenhum tipo de sigilo profissional que eu atribuir compromisso, que é sobre o sistema do cashback. O sistema atual, que o sistema que o Éden muito bem explicou, que é o sistema da isenção. Quando você isenta, você isenta para o pobre e você isenta para o rico. Então, talvez, isso não seja tão relevante, talvez isso não seja tão bom. O cashback é um sistema que muita gente já está acostumada com cartão de crédito, de você pagar a sua fatura em dia e pegar esse dinheiro de volta no mês que vem. Vai ter um sistema baseado em cashback para compras para a população de baixa renda. Esse sistema é inteligentíssimo, ele já funciona no Brasil. Esse sistema já é praticado no Rio Grande do Sul e esse sistema vai conseguir com que a pessoa peça nota fiscal e ao pedir nota fiscal isso vai estimular a diligência fiscal e isso vai ter um efeito cascato em toda a economia. Voltando ao ponto da sua pergunta sobre se é possível confabular, a gente tem um problema há muitos anos. Eu gostaria de citar há estudos de 30 anos sobre a reforma tributária e que então a gente possa imaginar que não deve ser nada nem muito para baixo, nem muito para cima do que já havia sido discutido. Guilherme, no que diz, no que tange a essas questões de descobrir, que é isso que vão acabar tentando fazer, descobrir o quanto que aquela pessoa tem de patrimônio para saber o quanto que ela pode pagar. Existe algum caminho para isso já ou ainda vai se calçar esse caminho, ainda vai se construir? Bom, está se discutindo muito hoje a implementação do imposto sobre grandes flunas, que já está previsto na Constituição desde 1988, mas nunca foi regulamentado. Está previsto no artigo 153, inciso 7 da Constituição e ele pretende realizar a tributação em cima das grandes fortunas do país. Até, como eu disse anteriormente, ainda não foi regulamentado, mas existem mais de 60 projetos de lei tramitando no Congresso para regulamentar a matéria, mas até hoje encontra-se uma dificuldade em realizar essa, aferir o que seria uma grande fortuna, que não é só riqueza, é grande fortuna. então, desses mais de 60 projetos que se encontram hoje lá, a gente vai variar de 2,2 milhões, que hoje atualizado, até o colega atualizou ainda pouco, 6 milhões, até 10 milhões de reais. Existe um estudo da Constituição do Senado, onde eles chegaram, em 2015, chegaram a um valor de 5 milhões de reais, que seriam considerados uma grande fortuna. Então, essa grande fortuna, na realidade, não seria, por exemplo, um apartamento de 5 milhões, por exemplo, um bem em si, seria o patrimônio líquido, que é justamente o patrimônio deduzido às dívidas. Então, não seria só o patrimônio por si considerado, além disso, tem algumas deduções. E aferir isso não é muito fácil. Vai gerar paixões políticas e ideológicas também, alguns vão entender que, por exemplo, 5 milhões ou 2 milhões não é uma grande fortuna. Isso pode, inclusive, gerar uma fuga de capitais, expatriação fiscal, alguns contribuintes podem se sentir lesados, podem sair do país, existe essa possibilidade. Pode ter, inclusive, subavaliações de patrimônio. Esse tributo, o IGF, seria mais um tributo que iria incidir sobre o patrimônio. Hoje, a gente tem 5. Sobre o aspecto da propriedade estática, a gente tem o IPTU, o ITR e o IPVA. Sobre a questão dinâmica de transferência da propriedade, a gente tem o ITBI e tem o ITCMD, herança, doação e transferência. Seria mais um tributo que iria incidir sobre o patrimônio, mas sobre o patrimônio líquido. dentro desses diversos projetos, existem vários conceitos de grande fortuna, como eu falei, deduções também, e não é algo fácil de se aferir e pode ter alguns outros efeitos, rebote, digamos assim. Então, eu entendo que seria mais interessante, inicialmente, realizar a reforma da renda, porque hoje a gente tem como a faixa de isenção do empurro de renda da pessoa física é de dois salários mínimos, R$ 260,00, mais ou menos, por volta disso. E acima disso, e até para além disso, no caso, a última faixa que seria 27,5%, R$ 4.600,00. Então, a gente tem só quatro faixas, cinco com isenta. Então, aqui, acaba tendo todo esse efeito de essa percepção da população de que está sendo tributado de forma mais perniciosa do que os mais ricos. E, realmente, isso não é só uma sensação. Isso existe mesmo, porque acaba pesando mais sobre o pobre, sobre a questão do consumo, e quem está na classe média, naquele intervalo. não é algo muito fácil aferir isso. Certo. Seixim, aproveitando o gancho aqui do Guilherme, é fácil identificar um super rico, uma super herança? Olha, não é muito fácil identificar uma super herança. O que que, como o Guilherme bem falou, o IGF, ele está previsto no 153, em sítio sétimo da Constituição, e muita gente pode pensar, não, mas isso não deveria ser votado em nada. O presidente deveria dar uma canetada e penhorar todo mundo igual o que o Fizel na época do Collor. Tinha que ser igual naquela época, que aquilo consertou o Brasil. Alguém pode ter um saudosismo meio esquisito desse, mas não é possível, através de medida provisórica, o instrumento legislativo que estaria em cargo do presidente da República, previsto no artigo 62, em sítio terceiro da Constituição, ter medida provisória sobre lei complementar. E o IGF foi costurado em 1988 para ser previsto por lei complementar. Então são muitas coisas pensadas. A gente tem que pensar de que os grandes empresários muitas vezes patrocinam campanhas políticas e são diretamente interessados. Mas eu trago um acalento que seria uma lei votada no passado e que ficou conhecida como a PLDs Offshores. Offshores seria a empresa fora da costa, seriam empresas financeiras fora do território nacional. Muita gente associa isso com, ainda mais por causa da Lava Jato, grande operação que mudou a história do Brasil, a gente tendo alguma opinião sobre, ela tem uma opinião como uma costura perniciosa, coisa ruim. Paraíso fiscal é um termo errado. Seria país de tributação simplificada, que eles tanto dificultam você saber a origem do dinheiro quanto ter uma carga tributária reduzida. Não é muito fácil você saber isso quando a gente está falando do mundo. A reforma tributária da PEC 132 ela veio para combater a guerra fiscal. A guerra fiscal seria um leilão ao inverso. Um Estado abaixa sua alíquota, o outro abaixa, o outro abaixa um pouco mais e com isso quem perde acaba sendo a população, que diminuiu a carga tributária, as empresas pagam menos tributos, muitas vezes empresas estrangeiras que levam maior lucro para fora do Brasil em vez de pagar aqui no Brasil esses impostos. como a gente tem a União que tem todos os Estados debaixo do seu guarda-chuva. Mas e quando a gente está falando de uma tributação internacional? Como que a gente vai poder dizer para um país muitas vezes pequeno como Ilhas Caimã, Bahamas e a própria Suíça que tem regras bem flexíveis que estão sendo mudadas há pouco tempo de que ela precisa recuperar. Então não é muito fácil saber a origem desse dinheiro. A questão da taxação dos super ricos já foi um pouco abarcada nessa lei das offshores que a pessoa não pagava imposto. Os senhores talvez tenham algum dinheiro guardado de fundo de renda fixa e em maio e em novembro vocês falam assim mas o que isso caiu da noite para o dia? Então é o famoso comicotas. O comicotas funciona o seguinte se você nunca resgatar um fundo você nunca vai pagar imposto de renda. Mas o governo precisa pagar suas contas, precisa pagar policial, bombeiro, professor. Então o governo em maio e em novembro desconta um valor referente ou 15 ou 20% dependendo se é de curto ou longo prazo da sua aplicação. Já as aplicações no exterior não tinham essa cobrança de comicotas e passou a ter diversas cobranças que não tinham antes mostrando que há um interesse em buscar essas grandes fortunas. Mas respondendo essa pergunta inicial procurar um super rico é muito mais difícil porque talvez a pessoa que ostente mais riqueza não seja o super rico. O Zuckerberg não aparece de camisa de marca ele aparece de uma camisa de malha muito simples então talvez não seja tão fácil a gente saber quem são os super ricos do Brasil. Certo. Existe uma parte da classe política que tem dito que a reforma pode ser de certa forma precipitada. Eu quero ouvir de vocês a respeito sobre isso mas daqui a pouco depois de um breve intervalo. De volta a Contraplano aqui na sua TV Assembleia no programa de hoje estamos debatendo a reforma tributária sob a ótica da taxação de grandes fortunas. No intervalo entre o primeiro e o segundo bloco eu coloquei aqui para vocês a respeito das questões políticas. vou inclusive dar uma reformulada na pergunta porque naquele embate político alguns estão falando que os pobres vão acabar sendo taxados mais com essa reforma tributária que está por vir. E outros já dizem que não que realmente está vindo para tentar dar essa equidade. Pelo que já se tem em andamento Edem percebe-se realmente vai acontecer isso que uma parte da classe política tem defendido de que de repente os pobres podem pagar mais? Olha isso aí pode até ter um fundo de verdade mas eu vejo mais como uma narrativa política porque não foi implementado ainda o que há é cálculos que o IVA do Brasil vai ficar muito alta a taxação a alíquota dele ou não de fato vai ficar uma alíquota alta mas é porque a tributação no geral no Brasil a carga tributária é muito alta cerca de 34% de toda a riqueza que é produzida ela é tributada até pela e isso se justifica claro que tem problemas de ineficiência de gasto público o Estado muito pesado estruturas muito grandes principalmente nível estadual pouca eficiência no gasto pouca avaliação do que se está fazendo com as políticas públicas existe tudo isso mas para além é que o Estado brasileiro creio que acertadamente com a Constituição de 88 ele efetivou políticas públicas muito importantes por exemplo como o SUS o SUS que poucos países tem que foi indispensável para a gente enfrentar a pandemia de Covid que a gente viveu há 2, 3 anos atrás então uma nação que opta por ter um SUS por exemplo ela não pode ter uma carga tributária baixa não pode ser um Chile que tem 10, 12% lá que você não tem praticamente uma previdência pública que é outra fonte de investimento ou de gasto muito grande então a configuração do Estado brasileiro ele vai ter uma carga tributária muito alta sempre e de uma forma correta de uma forma correta o que você teria que fazer medidas para suavizar essa carga tributária mas buscando eficiência do gasto público então não dá para se pensar que o Brasil nos próximos 50 ou 100 anos que seja vai ter uma carga tributária muito baixa porque é um país muito desigual ela precisa grande parte da população precisa da mão do Estado para poder sobreviver ou talvez alçar um patamar mais alto Guilherme com base no que nós já conversamos aqui seria razoável dizer que essa forma de taxação de super heranças dos super ricos pudesse acontecer ser iniciada a médio prazo ou será mesmo longo prazo porque demanda de um estudo grande sobre cada indivíduo bom acho que foi no final de semana um dos pais da reforma tributária no consumo o Bernardo informou que talvez eles iam enviar a proposta de reforma mas ela talvez não seria completa ainda e alguns meses atrás ele informou que talvez a taxação dos super ricos ainda não seria a prioridade até por conta do que a gente conversou ainda há pouco de determinar o que seria essas grandes fortunas talvez eles querem inicialmente realizar uma reforma da renda alargar mais ter uma progressividade maior o que é progressividade? você ter mais faixas de isenção talvez até aumentar um pouco mais o alíquido de imposto de renda mas com várias faixas porque ele vai ter múltiplas incidências até a gente ter uma alíquota efetiva digamos assim então devido a essa dificuldade talvez ela fique postergada para mais algum tempo porque o que está previsto lá agora para ser enviado hoje seria a reforma da renda ainda não estaria incluído o IGF que até hoje não foi regulamentado inclusive só a atitude de esclarecimento a gente já teve duas ações diretas de constitucionalidade por omissão ou seja quando uma inclusive foi aqui na época o governador Flavio Dino em 2000 o então governador Flavio Dino e outros hoje ministro do STF entrou com a ação direta de constitucionalidade por omissão informando que o congresso estava omisso na sua função de legislar essa ação ação direta de constitucionalidade 31 acabou sendo sendo considerada foi rechaçada pelo ministro na época o ministro Alexandre de Moraes e ele informou que como não existe ainda uma configuração do que seria o IGF e não se sabe qual seria a destinação dele se o estado do Maranhão teria uma fatia ou não os estados teriam município então não teria pertinência temática para discutir isso depois a gente teve a ação direta de constitucionalidade 555 que ainda está pendente de julgamento o relator já deu parecer favorável já deu desculpa já deu o voto favorável pela omissão constitucional mas o ministro Jumar Mendes pediu vistas e desde 2018 se não me engano ainda está lá pendente de apreciação então é muito difícil realizar essa formatação conformar essas digamos esses interesses e aí talvez não seja não passe ainda essa essa reforma dos super ricos apesar de que a gente já teve algum algumas como o Diego acabou de explanar algumas algumas incidências sobre os fundos fechados e offshalls inclusive na própria reforma na reforma tributária a gente passou a cobrar o IPVA vai passar a cobrar agora o IPVA sobre grandes embarcações sobre helicópteros sobre aeronaves que antes a gente não poderia cobrar por uma decisão do STF que entendia na época que o IPVA era só para automóveis se for uma questão histórica tem uma jurisprudência que impedia isso e a gente agora também tem uma uma cobrança progressiva do ITCMD que é o Imposto de Herança e Doação ele pode chegar até 8% alguns estados não tinham então provavelmente já estão se mobilizando nas casas legislativas estaduais para implementar esse imposto progressivo sobre heranças e doações até 8% aqui no Maranhão a gente tem vai variando desde 2015 salvo engano ele vai variando de 1% até 7% então a gente poderia pular até mais mais um ponto percentual Diego aproveitando que o Guilherme falou aqui em questão de alíquotas relacionadas ao imposto de renda nós estamos justamente na fase que as pessoas estão apresentando fazendo a sua declaração através do imposto de renda teria algum caminho para poder se ver também como fazer essa taxação dos super ricos olha o imposto de renda ele é um tema muito sensível para a população porque a gente já paga muito imposto de forma indireta através do consumo e quando é para declarar gera uma confusão até a pessoa se questiona mas além de tudo eu tenho que saber o quanto é eu tenho que declarar eu tenho que calcular ainda correndo o estúdio de ser autuado isso gerava vários tipos de comentários na internet a Receita Federal tem três modelos você tem a declaração simplificada você tem a declaração completa e agora você tem a declaração pré-preenchida a declaração pré-preenchida ela já vai trazer alguns dados de volta sobre o que você falou sobre o imposto de renda é interessante destacar que em 1997 a faixa de isenção abarcava oito salários mínimos hoje o governo comemorou a vitória política de dois salários mínimos então há um atraso enorme na correção ainda mais num país com uma inflação grande igual a nossa então desde 2015 as outras faixas não são isentas então a gente vê que a população está toda esmagada quem ganha basicamente quatro salários mínimos é equiparado a um dono de minto não é equiparado porque o dono de grandes empresas ele tem estruturas tributárias que ele ia pagar a menos tributos o que a gente também o que eu imagino que você falou sobre o momento político eu fui incumbido pela Secretaria de Fazenda de acompanhar reforma tributária e acompanhei de perto eu acompanhei de perto votação acompanhei de perto debates políticos e certas coisas são políticas como diz o nome por exemplo o grupo de trabalho que debateu a primeira parte da PEC 45 ele não tinha nenhum representante do sul do país mas tinha três representantes da Amazônia do Amazonas que é um estado que obviamente vai ser representado mas questionou será que não há nada nenhuma proteção exagerada talvez na Franca de Manaus será que o sul deveria ser representado qual foi os critérios e a opção de ser feita através de grupo de trabalho não como comissão tem as questões processuais do Senado que não precisava manter a paridade então a gente nota desde a última eleição uma força muito maior do Congresso no Brasil sendo bem verdadeiro desde o impeachment da Dilma o Congresso mostrou que não seria mais não era um poder mais secundário em relação ao poder executivo as emendas parlamentares as que são chamadas ainda agora as emendas PIX então elas mostram quanto que a relação do governo do Legislativo Executivo anda próxima uma coisa que eu gostaria de citar é um médico um cientista político brasileiro que escreveu lá acho que há 70 anos o seguinte no livro Geografia da Fome metade da humanidade não come e outra metade não dorme com medo da que não come talvez a metade que não esteja dormindo não esteja dormindo com medo de ser assaltado na rua esteja com medo de uma ocupação perto da sua casa então talvez haja um sentimento de realmente tributar as grandes fortunas mas é realmente difícil de a gente localizar e muitas vezes as pessoas podem ter uma ideia como se fosse num direito medieval de que é um guarda que fica na porta do reino e que vai dizer não, você não vai levar o seu ouro para fora do reino e dê a parte do rei mas tudo hoje é digital então isso é muito mais difícil a gente tem questão de criptomoedas bitcoin em seus derivados então isso é muito fácil você mover dinheiro hoje em dia então isso deve ser analisado pelo governo como bem o Guilherme ponderou a gente não pode ter fuga de capitais é um assunto que o Edwin com certeza pode falar com mais propriedade do que eu mas o dinheiro ele é uma coisa que existe também oferta e demanda se faltar dinheiro no Brasil o juro que já é caro pode subir pode entrar no investimento então é um debate que ele envolve a política que acredito nesse caso é bem representado pelas suas falas de tentar harmonizar tudo que a gente quer passar à população o direito que nós representamos e também a economia então acho que todo o debate vai ser pautado em multissetorial e digo ainda mais que a gente ainda está em ano de eleição então ainda que apimenta um pouco mais a situação a gente está em época de eleição municipal este ano que as alianças já se refazem outras se desfazem mas acredito que tomara que hoje seja entregue algum documento que a gente possa se orgulhar do Brasil que a gente quer fazer para os nossos filhos aproveitando que já falou na questão da criptomoeda eu vou perguntar ao Éden de que forma que pode ser também feita a anexação da taxação a respeito disso se equipara com o dinheiro no papel que está lá na conta que todo mundo vê essa movimentação mais virtual como é que vai ser isso já existe algum estudo relacionado a isso Éden? Olha eu não conheço muito bem como é que se dá isso na prática mas é como a vida é muito digital hoje em dia e é uma moeda digital como a nossa moeda o real aqui você praticamente tem um banco aqui no seu celular e o dinheiro físico praticamente ele sumiu ele tende a desaparecer então essa taxação com certeza os físicos vão se aperfeiçoar se é que não se aperfeiçoar para verificar essa economia que é muito digitalizada e a criptomoeda é mais uma nuance uma faceta dessa economia digitalizada Guilherme nesse sentido do que o Éden acabou de pontuar a legislação ainda está sendo construída a respeito da criptomoeda é ainda algo que os próprios legisladores os próprios assessores dos legisladores tem uma certa dificuldade com certeza com certeza porque como o Éden falou é um ativo que é intangível é muito complicado você inclusive rastrear inclusive rastrear esses ativos é muito complicado mas salvo engano a Receita já tem inclusive um normativo uma instituição normativa que trata sobre isso inclusive explicando como deve ser como deve ser declarado no imposto de renda como deve ser colocado certinho lá e tudo já tem uma certa regulamentação mas isso foi coisa de um ano dois ano passado ou ano retrasado então o fisco ainda está caminhando ainda para ter essa fiscalização digamos assim online em relação a isso mas está caminhando já caminhando a primeira fase da reforma tributária discutiu a junção de alguns impostos e criação de outros e muito se fala no famoso IVA que é o Imposto de Valor Agregado que já tem algo estipulado salvo engano na faixa de 27,5% mas se se colocar algo para os pobres taxas de dois dígitos isso pode ser um complicador no final do mês o fechamento de contas mas isso vocês vão responder para mim depois do intervalo a gente volta já Estamos começando o último bloco do contraplano desta semana aqui pela TV Assembleia hoje debatendo a reforma tributária sob a ótica da taxação de grandes fortunas nossos participantes são Guilherme Lima consultor da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão especialista em direito tributário Diego Sechim auditor fiscal do Estado gestor da Fazenda Estadual e Eden Junho economista a gente começa este terceiro bloco com aquilo que eu questionei no encerramento do bloco anterior o IVA vem com algo em torno de 27,5% de taxação a gente ainda não sabe o quanto que vão taxar super ricos quantos por cento e também a questão de quem tem poder aquisitivo menor já inclusive se falou aqui a questão da isenção para alguns mas existem aquelas pessoas que podem escapar dessa faixa de isenção como acontece com algumas pessoas quando vão fazer a declaração do imposto de renda às vezes por um real ela não fica isenta acaba entrando para fazer a declaração e querendo ou não isso falta às vezes no fechamento da conta dessa pessoa e em cima disso que eu questiono vocês em base nessa porcentagem que ainda que seja hipotética de repente não pode ficar complicado fechar a conta de quem tem um poder aquisitivo menor eu gostaria de comentar que a reforma tributária ela é pautada no princípio da neutralidade o que seria o princípio da neutralidade a reforma tributária ela veio para simplificar a tributação sobre o consumo mas não necessariamente para diminuir ela não presta esse papel o princípio da neutralidade é que a carga tributária deve ser mantida igual e foi incluído um dispositivo na PEC 132 dizendo que a carga tributária não pode subir agora o que acontece os estados concediam isenção fiscal para atrair investimentos e com isso ocorre a guerra fiscal que a gente já ponderou sobre ela hoje em dia as exceções devem estar previstas no texto constitucional e o que aconteceu os empresários foram a Brasília e tentaram garantir exceções a gente quanto mais exceções a regra geral você tiver maior vai ser alíquota então o que começamos com pequenas isenções pontuais foram adicionando cada vez mais e chega-se até para não dizer cômico para não dizer trágico cômico que aos 47 do segundo tempo bem no finalzinho incluíram um time de futebol uma coisa que a gente se pergunta mas será que ainda que tenha um valor enorme para a cultura brasileira será que esse tipo de sociedade ele não deveria pagar a carga tributária cheia então todos foram lá socorrer foram como bem dizem o ditado melhor do que ser rei ser amigo do rei foram lá socorrer pedindo para que constasse regimes específicos a gente vai ter regime específico para setor financeiro setor imobiliário para combustíveis então quanto mais exceções a regra maior vai ser a nossa alíquota o quanto é a gente ainda está ainda estão analisando mas já está previsto no texto condicional o princípio da neutralidade se será aplicado de fato para a população que mais necessita ou não isso só o tempo dirá porque são muitos anos até que se conclua e se coloque em prática essa reforma né Edem e aí é possível que até lá muita coisa mude nessa discussão né é é uma é uma briga no congresso né briga de representação de setores né então se tem um setor por exemplo que é super representado ele vai sei lá da agricultura ou da indústria o setor financeiro né que muita gente reclamou que ficou com uma tributação mais moderada e isso é uma disputa que se dá no congresso e a parte foi isso que entrou também exatamente e aí você dá essa disputa e nem sempre o resultado é o mais justo né porque de repente o cidadão anônimo lá o pequeno empreendedor ou o empregado da CLT ou o servidor público ele não tem uma representante organizada lá que vai defender os interesses dele né então a gente tem que ter ideia que ali no congresso como é natural são setores que são representados e quase que nunca de uma forma igual todos os setores da sociedade são representados lá e quando você tem uma super representação de um setor com certeza aquele setor vai receber um benefício tributário ou de qualquer legislação maior do que outros setores que não tem um poder de representação e se ele tem uma possibilidade de ter uma isenção maior de determinados setores através dos seus representantes no congresso com certeza haverá distorções e injustiças no sistema tributário essa questão da justiça eu acredito que talvez estados e municípios queiram questionar no que diz respeito a essa taxação da super herança dos super ricos porque se trata de um imposto que vai ser federal não é isso? e aí como é que fica essa distribuição aos estados e municípios porque os estados que porventura concentram maior volume de super ricos podem questionar distribuir igualitariamente com um estado que às vezes tem 1% dos super ricos do país? Não existe na constituição na realidade o artigo 153 ele não tem na realidade o que acontece? a gente não tem ainda uma divisão de como vai ficar essa redistribuição da arrecadação como o tributo é federal me parece que vai para os cofres federais inclusive isso está disposto lá no artigo 80 inciso 3 do ato de disposições constitucionais transitórias foi instituído pela emenda constitucional 31 de 2001 que ele versa lá que os valores desse bolo do IGF quando foi instituído ele vai para um fundo de erradicação da pobreza justamente atendendo ao princípio um dos princípios da República Federativa do Brasil que tem uma sociedade livre justa e solidária e erradicação da pobreza o artigo terceiro inciso terceiro então criou-se esse dispositivo inicialmente não tinha então criou-se esse dispositivo para que o produto da arrecadação fosse destinado para o fundo de erradicação da pobreza lá não tem nada especificando que vai para os estados para o município para outros entes além daqueles e nem como vai ser aplicado em tese esse recurso mas me parece que ele até então ele essa arrecadação toda vai para a União que aí via fundo de erradicação da pobreza vai redistribuir esses valores agora ainda não tem ainda a formatação do tributo não dá para para a gente ainda avaliar como vai ser essa distribuição do bolo para os entes subnacionais Estado, município e Distrito Federal Diego existe no mundo algum exemplo de nação que desempenhou desenvolveu algo do tipo taxando super ricos e que deu certo que de certa forma equilibrou essa questão da taxação olha a questão no mundo é um pouco complicada a gente ponderar que cada país tem sua realidade o que eu posso dizer que é uma coisa desconfortável é que a gente paga uma carga tributária para morar na Suíça e tem serviços públicos e DH de países bem diferentes da Suíça então no geral no mundo o aumento da carga tributária para grandes fortunas pode causar fuga de capitais como a gente abordou um pouco antes isso é um assunto global e eu gostaria até de dizer como que isso já está no sentimento da população falando de uma grande rede de cafeterias que eu não citarei os nomes mas que essa grande rede de cafeterias ela fez um planejamento tributário um pouco agressivo e o público dessa rede de cafeterias são pessoas jovens pessoas com consciência social que propuseram um boicote a esta grande empresa dizendo assim não como vocês querem diminuir a carga tributária cobram tão caro num produto nós não vamos mais consumi-la eles voltaram atrás da questão desse planejamento eu também posso enriquecer o discurso dizendo da questão do Google o Google ele apena que seja empresa americana criada no Vale do Silício ele tem uma estrutura tributária muito complexa a gente levaria aqui meia hora para discutir seria praticamente uma aula de mestrado ou doutorado precisar do conhecimento dos três juntos é um dos grandes cases do mundo então o próprio Google já falou que se tivesse um feriado tributário que não cobrasse ele voltaria aos Estados Unidos mas é tudo muito complicado então a gente vê por exemplo voltando à questão dos países tributações simplificadas a gente não tem muito como interferir se a gente no Brasil tem na América Latina a gente tem o Chile como bem poderou o Éden a gente tem o Uruguai muitas e se a gente for citar o campeão de intromissão na economia com resultados não muito positivos a gente tem a Argentina a Argentina chegou a ter cinco câmbios a Argentina chegou a ter o câmbio Coldplay que era um câmbio que só funcionava para o show do Coldplay então você vê quando a riqueza na Argentina a Argentina chegou a sexta uma economia se não me engano a soja ainda está lá a soja ainda está sendo plantada e colhida então a gente tem um vizinho próximo que tentou interferir demais e não deu certo a gente tem um vizinho próximo que tentou interferir pouco parece que está dando certo a gente tem vizinhos distantes que tentaram interferir e deram está dando certo também não é muito fácil comparar cada um tem a sua realidade o que eu posso te dizer é que por exemplo a nível europeu a Suíça que durante muitos e muitos anos foi considerada um paraíso fiscal foi famosa pelos seus bancos a gente vê que a geografia da Suíça era difícil de invasão então era vantajoso o guarda-ouro lá mas isso foi reformulado no passar do tempo e eu digo que sentiu novamente porque o Credit Suisse e o BS que são bancos suíços eles passaram um processo de reestruturação para se adequar às novas normas então posso dizer posso dizer para vocês posso dizer ao contribuinte que esse assunto está em voga no mundo inteiro e digo que como a gente falou da divisão dos estados a população maranhense tem que se interessar no assunto tem que abraçar a ideia de cobrar a realizar a recomendação do IGF nós estamos na desconfortável posição de pior IDH do Brasil e com certeza não somos o estado que temos mais milionários do Brasil nós temos muito mais a ganhar do que perder e provavelmente quem será contra será o Sul e Sudeste mas que como uma federação eles são apenas poucos estados e a gente no Senado tem uma representação mais paritária e os estados vão ser representados então acredito que excelente a iniciativa do programa de trazer essa pauta porque a partir do momento que isso entrar na rotina da população de falar olha que desaforo que coisa que virá uma conversa de igreja uma conversa de uma academia talvez os políticos sintam uma necessidade de fazer de forma mais rápida é justamente nesse ponto que vai a minha pergunta para o Eder como fazer para que o cidadão lá que que tem uma renda mais baixa não fique acomodado só na janela assistindo a taxação dos super ricos achando que aquilo não vai interferir na vida dele a gente passa por uma questão de moral e de conscientização política de participação de ele o cidadão não vejo um momento muito auspicioso para isso que é a sociedade muito desmobilizada perderam muita fé nas instituições públicas por um motivo ou por outro por vários motivos mas é difícil uma mobilização nesse sentido mas o que eu poderia dizer que em termos doutrinários eu entendo como correta a aplicação do imposto sobre ganho de fortuna é uma questão que está sendo discutida a nível mundial existe até manifestos de grandes pessoas muito ricas em termos mundiais pedindo para ser taxada depois da pandemia a desigualdade mundial aumentou então em termos doutrinários seria importante se instituir esse tipo de tributos a despeito que a gente não pode esquecer como os colegas já levantaram uma série de dificuldades de você traduzir isso na prática de você definir quem são as pessoas que devem pagar pelo patrimônio pela renda separar que tipo de bem estaria apto a pagar esse imposto que são bens que de repente já são tributados em outro tipo de tributos então valorar tirar o valor desses bens porque às vezes o imóvel teoricamente ele vale dois milhões mas não vale às vezes é uma obra tem gente que tem grande patrimônio obra de arte você vai dizer qual o valor daquilo pessoas que tem mais dinheiro e tal então eu vejo que há uma série de complexidades para você tornar esse imposto colocar ele na prática mas eticamente moralmente filosoficamente eu entendo que seja correto se falar sobre ele e se buscar instituição desse tipo de tributo interessante que o Eduardo falou sobre as obras de arte só complementando porque a depender da configuração que você vai dar ao tributo se não tiver por exemplo constando obra de arte aquele ultra rico pode inclusive como eles tem acesso a ferramentas de planejamento patrimonial ele pode justamente alocar o capo que eu falei anteriormente pode alocar aquele ativo para esse para a compra de obra de arte diminuindo a base de cálculo e pagar menos imposto até isso a gente tem que avaliar porque talvez isso não é muito fluido o conceito e a gente pode deixar alguns outros ativos e facilitar esse tipo de planejamento tributário e até listo porque se não tiver ele pode alocar o capital dele em obra de arte ele tinha um apartamento de 30 milhões compra 30 milhões de obra de arte ele não vai ser considerado super rico para efeitos de tributação então é preciso avaliar tudo isso para não ter um efeito de não se tributar o que se esperava inicialmente então é um pouco complicado bem complexo bem complexo aproveitando Guilherme o Edwin acabou de colocar o posicionamento dele que ele é favorável sua opinião a respeito do assunto também é favorável a essa taxação eu até adiantei um pouco porque na realidade eu também eu concordo que a gente tem que taxar os super ricos de maneira igual de maneira mais digamos assim proporcional ao que um contribuinte da classe média ele paga ele paga de tributos mas tem que ter todo esse cuidado para evitar justamente esses efeitos rebotes que é realocação de capitais como eu mencionei ainda há pouco expatriação fiscal tem até um exemplo do 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 ator o Gerard Depardieu acho que foi em 2012 quando eles de certa forma aumentaram o imposto sobre grandes fortunas lá na na França 2012 ele saiu da França e foi para a Bélgica a Bélgica não tinha na época o imposto sobre grandes fortunas então ele foi ele ficou domiciliado na Bélgica né então isso tudo tem que ser muito bem formatado para evitar esse tipo de coisa inclusive a subavaliação que eu falei também no início a subavaliação ele pode repercutir não só no IGF mas no ITR no IPTU no ITCMD no ITBI e no IPVA então assim concordo mas eu acho que a primeira reforma que deveria ser feita nesse sentido seria a reforma da renda ampliando a progressividade ampliando a progressividade do imposto de renda para se tributar um valor justo e também já foi feito que é a reforma do consumo que evita essa tributação mais pesada em quem quem tem um valor poder aquisitivo menor que chama regressividade queria agradecer a presença de cada um de vocês aqui conosco para debater um tema que é instigante e ao mesmo tempo chega a ser um pouquinho caro não querendo fazer o trocadilho com o assunto da economia mas acaba se não pode se fugir o contraplano de hoje está acabando mas você pode assistir a reprise dessa edição em nossa programação ou em nosso canal no youtube Assembleia TV Assembleia Maranhão a gente se encontra no próximo contraplano paz e bem Música 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 Legenda Adriana Zanotto